E tivemos novidades e atualizações de Daredevil Born Again Como é que tá sério o demolidor? Depois da vinheta eu te conto, segura aí Olá sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o mais uma coisa no canal 4 coisas Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil Muito obrigado por clicar nesse vídeo E não vai embora sem deixar qualquer tipo de interação aqui embaixo, hein? Deixa um like, um comentário, ativa o sininho, assina o canal, vira membro Qualquer atividade sua aqui embaixo é muito importante pra você continuar recebendo notificações do canal E é muito importante pra você continuar acompanhando o nosso trabalho Que é todo dia, três vezes por dia, sete dias por semana Então, por favor, interage aqui embaixo, porque não vamos falar de demolidor Daredevil Born Again, finalmente, atualizações Parece que agora tá todo mundo na mesma toada, na mesma direção Porque até então foi uma loucura essa série, né cara? Os caras pegaram e falaram assim Pô, vamos fazer uma série do demolidor Agora que nós temos direito de volta Nós pegamos aqui A Marvel Television acabou Agora nós vamos tudo Marvel Studios Estamos com esse monte de série aí saindo na Disney Plus Vamos fazer a série do demolidor Tá, mas quem vai ser o demolidor? Bom, eu gosto muito do Charlie Cox, né cara? Podia trazer o cara de volta Quem sabe ele volta, mas a gente faz um... Vai ser tudo diferente, hein? Roteiro vai ser tudo diferente, hein? Nós vamos usar só o cara porque ele se adequa muito bem com o personagem Tá, quem mais? Ah, o Vinci Adonofre também, pô, é um... Rei do crime exemplar, lindo, maravilhoso Laureado, vamos trazer o cara também, hein? Mas vamos fazer outra história, hein? Mudou tudo, hein? Não gostei daquilo que eles fizeram lá no Netflix, não, hein? Vamos fazer tudo diferente Beleza? Chega o Charlie Cox e o Vinci Adonofre Aí chegam dois papéis, um pra cada um Charlie Cox Na verdade, o Charlie Cox são dois Você tem aqui, ó Homem-Aranha sem volta pra casa Você vai aparecer lá com o Matt Murdock Vai falar que é um excelente advogado Guarde essa frase Sou um excelente advogado Toma aqui E toma aqui Mulher Hulk Mulher Hulk só vai aparecer de amarelo Sorridente, feliz Vai trepar com ela e vai pra casa descalço E ele falou assim Mas é o mesmo personagem que eu vou interpretar, patrão? É, é o mesmo personagem Só que agora a gente vai fazer ele Marvel Nós vamos Marvelizar Seu personagem que tava Netflixado Ele veste amarelo, patrão? Veste amarelo, não é mais vermelho, não E ele faz piada o tempo todo? Faz piada o tempo todo Bom, transar ele já transava lá Tudo bem, é que manteve, né? É, o personagem que mais transa na Marvel Não pode ver mulher Ele volta pra casa descalço? Não é uma forma de Desconstruir esse personagem? É o demônio, porra É o demônio da Cozinha do Inferno, patrão É o demônio da Cozinha do Inferno Como é que você vai fazer isso com ele? Fazer ele ir pra casa descalço? Walk of Shame A Caminhada da Vergonha Quem nunca? Não! Sabe o que que é, Charlie? Chuck Ele tá lá em Los Angeles O que acontece em Los Angeles Fica em Los Angeles É tipo a Casa de Libra Nova York, ninguém sabe Nova York, ele continua o demônio de Hell's Kitchen Ele continua com a moral dele O que ele tá fazendo nesse louco fim de semana ali, ó Ninguém vai lembrar mais Beleza Com o vice-nonófra Eu vou pôr mais ou menos uma coisa Deram o papel pra ele Falei assim, ó É... Gavião Arqueiro Homem Arqueiro Você vai fazer a série do Homem Arqueiro? Falei assim, porra Homem Arqueiro Mas peraí A roupa é essa mesmo? Vai ficar igual Um bicheiro De... No Carnaval? É isso mesmo Que nós estamos Marvelizando o personagem Vai ficar esquisito Não, não Nós estamos Marvelizando o personagem Ele toma uma flecha explosiva no peito e não morre? É... Ele tem superpoderes? Não, mas nós estamos Marvelizando o personagem Tá bom, né? Vamos lá E assim foi feito Só que aí deu ruim Deu tudo ruim Mulher Hulk deu ruim O Gavião Arqueiro deu ruim O Homem Arante Você falou pra casa não deu ruim Mas enfim Um afeto E a Marvel começou a entrar naquela crise, né? Uma crise existencial Do tipo Será que essas séries precisavam mesmo existir? E aí veio aquela ideia Pô, estamos indo pro lado errado Nesse série demolidor aí Nós estamos Marvelizando errado Esses personagens Volta E eu sempre Mantive essa posição aqui no canal Gente Marvelizaram os personagens Para de ficar com expectativa De que vai ser igual a da Netflix Que não vai ser Realmente não era pra ser Mas com o tempo Eles foram entendendo O que o público queria ver Era uma parada mais agressiva Mais violenta Mais urbana Mais Pô Mais Netflix E aí Mandaram parar a série Refazer o roteiro Vamos refazer E tal E aí parece que mudou tudo, cara Chamaram o ator que não tava Chamaram a atriz que não tava Chamaram o justiceiro que não tava Mudaram o roteiro Regravaram tudo E agora Daredevil Born Again Tem até um novo logotipo Que eu achei muito interessante Parece Cidade Alerta Tem uma cidadezinha assim Skyline Skyline de Nova York New York Com Daredevil no fundo E dando uma sensação De sangue escorrendo E eu gostei Achei Que tá Porque a partir de Eco Eles estão com essa agora Já vão fazer séries violentas Séries vão ser sanguinolentas Vão ser pra mature Público mature Beleza Então vamos lá Vamos lá Então, cara Vai ser uma série Mais parecida com a Netflix Do que a gente tava esperando Do que tinha sido anunciado Mas também não vai ser igual Porque durante esse evento Da Marvel Onde eles fizeram Vários anúncios De Agatha Harkness Que agora vai chamar Agatha All Long Falaram finalmente De Coração de Ferro E falaram de Daredevil Born Again E o Donofrio E o Cox Estavam lá E eles falaram Com todas as palavras Ó, gente Não é a mesma coisa Não esperem Uma quarta temporada Mas nós fizemos O possível Pra manter o mesmo clima Que aí eu acho Que tá super certo Que é o que eu sempre falei Com vocês aqui Ah, o que vai contar O que vai valer Do canon Da Netflix Da Marvel Television Lá O que vai valer O que valer O que não valer Não vai valer Simples assim Só vai valer o que valer O que não valer Não vai valer É... É óbvio Mas é Eles vão fazer Dentro do possível Atochar aquela série Dentro dos planos atuais Da Marvel Lembrando que essas séries Estavam na Marvel No início Depois elas foram Se distanciando A medida que O Kevin Feige Ia brigando Com o Jeff Lobby As séries foram Ficando mais longe Uma da outra Claro isso A gente vê No agente da Sheila No agente da S.H.I.E.L.D. Que ficou o negócio Completamente off Então O que é que dá pra esperar Uma série mais Próxima Dentro do possível Da Netflix Do que a gente Tinha antes Com certeza E uma série Que agora parece Que encontrou seu rumo Encontrou sua linguagem Os atores Pelo menos que falaram Estão muito empolgados E falando E o Charlie Cox Falou que Pô Sem a Karen Sem o O Fog Parecia que tinha Uma coisa errada Com a série A série estava esquisita E agora com a volta Dos atores Ficou uma coisa Mais orgânica Funcionou melhor Então eu acho que A série encontrou Sua melhor forma Que é não romper Completamente Pô O Demolidor Fica completamente diferente Vai ficar muito esquisito Embora O trailer Que passaram lá Pra eles Que a gente não tem O trailer aqui Mas passaram Pra quem estava No evento Aparecem vários Uniformes Do Demolidor E um deles É o Uniforme Amarelo Que apareceu Na Mulher Hulk Que coloca ele dentro Pelo menos De um básico Um canon básico E tem uma hora Que ele fala Não, eu sou um ótimo advogado Ele volta Aquela frase Que ele diz No Homem-Aranha Você volta pra casa Fazendo essa costura Pra gente ter a sensação De que a gente está Na mesma No mesmo universo E enfim A descrição Do trailer Pra mim É muito boa Tem cena de ação O Betty Murdock Falando sobre Davi Golias Que lutar Na justiça Como Davi Golias Que você está sempre Você sempre A força menor Ali na relação De poder Dentro da justiça Legal E aí você tem que E aí o Demolidor Faz a volta Então eu acho Que é uma série Que está encontrando Seu caminho Eu acho que encontrou Um caminho bom E esse direcionamento Da Marvel De focar Na qualidade E não na quantidade Parece que Foi uma boa ideia E voltar o roteiro Também E refilmar Parece que foi uma ideia Melhor ainda Mas eu quero saber O que você acha Escreve aqui embaixo Nos comentários Daqui a pouco A gente está de volta Com mais um assunto Da cultura pop Depois da vinheta Vão aparecer opções Do canal Pra você clicar E ficar mais um pouquinho Até mais Também deve ter já Tchau 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 Tchau